Existem duas maneiras de você fazer o PIN do Pinterest, e uma é bem simples, a outra é mais complexa, mas as duas você vai ter muito resultado. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Raquel, trago aqui toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Hoje eu vou te ensinar como você vai fazer um PIN do Pinterest de duas maneiras diferentes. É muito fácil, as duas são muito fáceis de fazer e vão te trazer muitos resultados. Eu vou também te mostrar uma forma de você fazer vários PINs sobre o mesmo assunto. Se você quer saber tudo sobre o Pinterest e ter muito sucesso usando essa ferramenta, eu tenho um curso completo, vou deixar aqui um link abaixo com o valor exclusivo para os assinantes aqui do canal do YouTube e é só clicar aqui embaixo e conferir. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, como fazer um PIN do Pinterest? Primeiro de tudo, o que é o PIN? O PIN é esta imagenzinha aqui que fica dentro do Pinterest. A gente está aqui na minha conta. Eu criei vários. Eu subo aqui para o Pinterest. Para subir é fácil, é só colocar aqui PIN e arrastar aqui e subir e publicar. Só que a gente está falando aqui neste vídeo de como criar um PIN do Pinterest. Então, existem duas formas que você pode criar. Você pode criar completamente do zero, como eu criei vários aqui, vários PINs aqui do zero. Ou você pode tirar simplesmente o PIN de um site, que é aqui. Eu peguei duas opções. Vou mostrar primeiro isso e depois a gente vê a criação do PIN do Pinterest. Primeiro, para tirar, eu peguei dois sites aqui. Um que é o e-commerce das americanas e o outro, que é esse aqui, que é muito bom, que é um blog de moda. Inclusive, abri o Pinterest deles, daqui a pouco eu mostro, que é muito bom. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, tendo a sua conta no Pinterest, vir aqui tirar imagens de outros sites que são PINs e salvar, ou do seu próprio site. Então, por exemplo, tem aqui uma série de imagens. Está vendo que eu estou passando o mouse aqui em cima e está aparecendo esse ícone aqui de salvar. Mas como eu consigo que isso aconteça? Isso acontece porque eu tenho esse aqui, olha. Eu tenho esse widget e eu posso clicar nele sozinho. E aqui eu posso vir, tudo isso aqui virou PINs, Então, eu posso vir aqui e salvar qualquer um deles. Então, isso é um PIN, esse é um PIN, esse é um PIN. Se eu fizesse, por exemplo, um trabalho, se eu fosse contratada para fazer um trabalho para as americanas, se eu fosse a gestora do Pinterest deles, eu poderia vir aqui e salvar tudo isso. Eu pego uma conta, claro, salvar já tem toda uma outra questão, mas simplesmente eu poderia pegar estes PINs aqui, que eles praticamente são prontos, eles são imagens que estão dentro do site, todos estes aqui, eu escolheria uma delas, então, por exemplo, aqui, vim aqui em avançar. Lembrando que isso funciona porque eu tenho esse widget aqui e o meu Pinterest aqui, a minha conta está logada, então é só entrar aqui e avançar. Este widget aqui é o botão salvar do Pinterest e ele é uma extensão do Chrome. Então, se você colocar extensão do Chrome no Google, botão salvar do Pinterest, você instala. A hora que você instalar, você vai vir aqui em extensões e aí você deixa aqui pinado as coisas que você quer que fique aqui para cima. Eu tenho outras extensões que eu não deixei aqui em cima porque, para mim, estas que estão aqui são as mais importantes. Aliás, esta aqui já não é mais, vou tirar. Então, estas aqui são as mais importantes para mim neste momento. Então, você pode PINar através do botão salvar, PINar quer dizer ter um PIN. Eu posso fazer isso também neste site aqui, também a mesma coisa. Aqui, no caso, eles facilitaram a sua vida com o botão do PIN it, está vendo? Para twittar, para compartilhar. E aqui, eles fizeram para PINar. Então, se você também tem um site e quiser facilitar que as pessoas entrem aqui e PINem, salvem, peguem e guardem o PIN dentro do Pinterest, você pode fazer isso. Aqui é a conta deles que eu vou mostrar, então, você pode fazer isso. Ou, ainda assim, se eu vier aqui, ainda está salvar, está vendo? Vem o salvar. E aqui também já mostra até que pasta eu posso salvar. Por exemplo, este aqui, este quadradinho. Eu posso vir aqui, deixa eu ver se eu tenho uma de moda. Uma pastinha de moda, acho que eu tenho. Eu posso vir aqui e salvar na minha pastinha de moda. E agora, está vendo? Salvo na minha pastinha de moda. Então, esta é a forma que você tem para salvar de outros sem precisar criar. Você pode ter criado já para o seu site várias imagens. Você pega aqui do seu site e pega de outros também e vai salvando. Este Pinterest deles, eu quero mostrar. Olha os PINs que eles criaram. Este Studio Look. São super simples e fáceis. Não tem nenhum mistério. Eles pegaram uma imagem do fundo, padrão, cada post. Este, colocaram aqui o Studio Look, que é o logo, em cima de todos eles. Colocaram aqui qual categoria está. Então, receitas, wellness, looks, receitas, comportamento, receitas, comportamento, looks. E aqui colocaram a chamada do que é que está falando. Então, cookie, red, velvet, que aprendi com a minha mãe, cinco vídeos de exercício para você fazer em casa. Tudo isso são chamadas. Ou seja, é uma portinha que é clicar. Por exemplo, aqui é um videozinho. Mas, se eu for aqui e clicar, são vários, na verdade, não é um videozinho. São várias imagenzinhas em sequência, como se fosse stories. E você vai clicar aqui. Eu acho que este aqui não está clicável, mas está clicável só o vídeo para você ver. Mas este, no caso aqui, este tipo de videozinho não está clicável para aí. Mas vamos ver um outro que não seja vídeo. Este também é. Vamos ver um que não seja vídeo. Será que todos eles são assim, de vários de vídeo? Enfim, um que não está, você consegue clicar, ir até lá para ver. Mas a gente percebe que dá muito resultado, porque eles têm 836 mil seguidores e mais de 10 milhões de visualizações mensais. Então, está dando muito resultado. Então, este aqui é um exemplo que eu estava falando. Como a gente pode ver, aqui é até um exemplo de produto, porque eles colocaram, está vendo, sunglasses, handbag, jewelry, quer dizer, todos os produtos. E a pessoa vai clicar aqui e vai até o site para ler. Então, agora para criar do zero, como que eu faço para criar pins como estes aqui que eu criei ou pins como estes aqui que as pessoas criaram? O que eu uso é o Canva. É canva.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se você se inscrever com esse link do Canva, vai estar me ajudando, porque ele é um link afiliado. Você pode começar um plano grátis ou mudar depois para o Pro. Mas, se você for no Grátis ou no Pro, você vem aqui e digita Pinterest. E você vai ver aqui que tem duas medidas. Tem essa aqui de 1080x1920 e essa de 1000x1500. Eu uso mais essa de 1000x1500, que é o que o Pinterest está pedindo. Então, ele é assim de comprido. Você vai clicar. Você pode começar do zero, porque ele aqui já vem, está vendo, criar um design de pinho em branco, se você quiser começar do zero, mas só para facilitar a vida, aqui já tem uma série de modelos que você pode adaptar, dependendo da sua área, você pega e faz o que tem a ver. Então, por exemplo, se você tem aqui um de moda, como eu falei, você pode vir aqui, escolher, ou você pode começar do nada, absolutamente. Então, vamos ver aqui. Vamos supor que fosse agora um Natal e eu quero receitas saudáveis para o Natal. Então, eu vou clicar aqui. Só estou colocando isso aqui porque, só para ter uma ideia. Mas você não quer colocar receitas saudáveis para o Natal, você quer colocar receitas tradicionais para o Natal, vamos supor. Como você viu, eu cliquei na caixinha e já fui digitando, tá? Então, você pode clicar. Tudo aqui é clicável e alterável, tá vendo? Todos esses pedacinhos que tem aqui prontamente, tem que ver todos que tem. Aqui, ó, tem um texto embaixo, aqui tem outro texto. Então, por exemplo, eu mudei, eu não queria receitas saudáveis para o Natal, eu queria receitas tradicionais para o Natal. Aí, vamos supor, eu mudei aqui este texto, mas eu quero que fique com uma cara mais vermelha. Então, eu venho aqui, eu cliquei nisso, aqui é texto, cor do texto, eu vou clicar aqui, eu quero vermelho. Então, eu venho para cá, clico aqui que eu quero vermelho, quero mudar aqui também para não ficar multicolorido, né? Tudo vermelho. E agora, ele está, mudei o texto aqui, mudei aqui, receitas tradicionais para o Natal. Aí, vamos supor que você tenha aqui tirado uma foto, você tem, sei lá, um blog, alguma coisa assim, de cozinha. Então, você já tirou a foto, você pode vir aqui em Upload, fazer Upload e buscar no seu computador uma imagem, subir a imagem. Ela vai ficar em Uploads aqui, eu tenho várias que eu já subi. Você pode subir a sua imagem, ou se você, vamos supor que você queira uma receita tradicional de Natal, mas você não tem uma tão bonita, você pode vir aqui em Elementos e aqui você pode digitar. Então, por exemplo, eu vou colocar Comida, Comida Natal. Então, supor que você já tenha uma comida de Natal, né? E aí, vai aparecer tudo, fotos, figuras, vídeos ou áudio, você pode colocar tudo isso, inclusive, você pode fazer um vídeo e subir para lá. Porque o PIN, ele pode ser o quê? Uma imagem estática, uma imagem se mexendo, né? Um vídeo, pode ser da forma que você quiser. Estou criando aqui um PIN que é de fotos, assim, estático. Então, aqui eu vou alterar, eu vou pôr aqui em Fotos, Comida de Natal. E aqui eu tenho uma série de comidas, então, eu posso ver se eu fosse falar de algo específico, né? Posso colocar Comida Natal, vamos supor, Panetone. Por exemplo, uma Comida de Natal, um Panetone que eu quero explicar. Eu posso vir aqui, eu ia só arrastar, você vai substituir. E aí, o que eu recomendo para PINs? Nunca faça um PIN só, eu tenho, por exemplo, para o mesmo assunto que vai para o mesmo lugar, eu tenho uma série de PINs. Então, por exemplo, eu tenho este PIN, está vendo? É Página de Vendas, tem esta imagem, tem outra cor, aqui tem outra imagem, tem outra cor, aqui tem outra imagem, outra cor, aqui tem outra imagem, outra cor, e aqui outra imagem, outra cor. Por quê? Porque algumas vão performar melhor que outras. Pode ver que aqui, duas pessoas clicaram para ver, nessa aqui, uma pessoa clicou para ver, nessa aqui, uma também, aqui duas também, e aqui, com esse mocinho e essa cor meio amarronzada nenhuma, ou seja, essa aqui, até agora, não agradou muito, ou pelo menos até agora, isso pode mudar também. Então, é bom dar uma variada, porque pelo mesmo tema, você consegue colocar um monte. Então, às vezes, eu faço até 10 e distribuo entre as minhas pastas e vários lugares, tá? Eu fiz aqui, você vem aqui em Duplicar Página, e agora a gente pode, de repente, mudar esse panetone, coloca outro panetone. Aqui pode mudar o texto, pode mudar as cores, sei lá, agora a gente pode colocar aqui Verde. Verde, né, ó, agora ele entendeu que é Natal, vem um com outro Verde aqui. Então, aqui, agora eu posso vir aqui e colocar Verde. Já é um outro PIN com a mesma coisa, Receitas Tradicionais para o Natal. E se eu estiver falando geral, pode ser qualquer outra receita, né? Ou receita de panetone para o Natal. Você pode ir alterando e ir fazendo várias coisas. Aqui, ele está como Editar Duração, ele está supondo que é um, como se chama, um videozinho. Ele vai juntar tudo e vai fazer um videozinho. Aí, você pode separar isso aqui como um videozinho, passando várias coisas juntas, ou separar imagem por imagem. Então, como você vai fazer para baixar. É claro que aqui no Canva dá para fazer coisas muito mais legais, tá? Senão, eu demoraria muito para explicar. Eu só estou explicando de modo simples. Deixa eu ver, a gente pegou um modelo, alterou facilmente e você pode vir aqui, baixar e depois subir aqui no Pinterest, tá? Agora, para baixar, como eu falei, então, a gente vai pegar aqui em compartilhar. Você vai vir aqui em baixar. Aqui tem PNG, tem que escolher o PNG, tá? JPEG e o PNG. Os outros aqui, você pode escolher também como vídeo, MP4, pode ser também como GIF. Enfim, o que não dá lá, deixa eu ver aqui, animações. Mas o que eu recomendo é esse, JPEG, PNG ou vídeo. Eu nunca fiz um GIF, mas você pode experimentar, acho que funciona assim. Então, você vai vir aqui, você pode pôr o fundo transparente e comprimir em qualidade mais baixa. Agora, tudo isso aqui, tá vendo esse símbolozinho aqui, é tudo do Premium. Então, é se você pagar. Aí, você vai vir aqui. Se você escolher as duas páginas, ele está entendendo que é as duas páginas, que é um vídeo. Mas eu não quero um vídeo. Eu quero cada página separada, então eu venho aqui, tiro. Eu vou pegar só a página 1 e vou baixar. Vamos ter certeza que está certo. PNG, eu só quero a página 1. E depois eu vou baixar só a página 2. Se você baixar as duas, ele vai entender como um vídeo. Então, aqui, tá vendo? Eu não vou separar, mas depois o ideal é que você coloque também o que está escrito, o que você vai fazer, né? Receita, salva com o nome certo, até para você ranquear melhor, porque depois ele vai entender até pelo que está escrito na imagem. Receitas tradicionais. Para o Natal. Você baixa os dois. Agora, eu baixei aqui, está aqui. E aí, para subir, é super simples. Eu não vou detalhar muito aqui nesse vídeo, mas para subir, é só vir aqui, criar o pin. E vamos ver onde estava o pin. Agora, eu não acho mais aquele pin. Vou pegar um outro qualquer aqui. É só você vir aqui, pegar o seu pin. E arrastar e subir ele para cá. E aí, você tem aqui, depois tem que colocar o título. Enfim, tem toda uma outra questão para você salvar e ranquear. Se você quiser saber mais, eu tenho um curso do Pinterest e tenho um curso do Canva, que vai te ajudar a fazer várias coisas aqui com o Canva, te ajudar a ser profissional para conseguir trabalhar até para outras pessoas. E o Pinterest também vai te ajudar a ranquear, vai te ajudar a alcançar mais seguidores e mais pessoas.